Caríssimos, caríssimos René de Paula Júnior, falando, eu espero que dê para eu colocar num tempo relativamente curto um conselho que eu tenho para te dar, que talvez seja tão difícil quanto contar para uma criança que Papai Noel não existe. A questão é a seguinte, a gente que trabalha com digital, a gente passa o dia inteiro, ainda mais agora que tem, tem mídias sociais, Pinterest, essa efervescência toda de coisas legais vindo de todo lado, a gente costuma se inspirar muito em cases que são, putz, gênio, que são top. Eu lembro que eu trabalhava numa agência, toda vez vinha alguém, achava alguma coisa muito, muito legal lá fora, aí mandava para uma lista e aí os comentários eram assim, top, top. Às vezes era foda, que eu nunca entendi se top era acima de top, eu não sei, mas eram esses comentários. Mas aí eu não quero exatamente ser aqui um estraga prazeres, mas acho que é legal avisar em quanto é tempo. Esses casos que são impagáveis, putz, você fala impagável, o cara fez uma ação em social mídia, no Super Bowl, o que não sei o que, o cara pegou um Kinect e tal, eles são literalmente impagáveis. A questão é que quem paga essa conta? Tem várias dificuldades nessa história que tornam todas essas inspirações, esses casos sensáticos, que você vê nos cursos, que você vê nas palestras, o cara mostra um prédio que a fachada inteira virou um QR Code, o cara vai mostrar e fala, nossa, que ideia impagável, é literalmente impagável, ninguém vai pagar por isso. Recentemente eu fiz um tour aí pelo mercado, falando com agências e também até com anunciantes e tal, tentando justamente se mostrar, pô, vamos fazer umas coisas super, super, super legais, aí eu percebi que eu estava causando mais frustração do que inspiração, porque os profissionais da área falam, cara, nem me mostra, nem me mostra, porque não tem quem compre, não tem quem pague. Mesmo que tivesse alguém que pagasse, não tem quem faça, né, porque não compensa eu manter aqui dentro o melhor cara do mundo de Kinect, ou seja, do que for, né. Então, cara, nem mostra, porque aqui a gente só está vendendo arroz com feijão, só o papai com mamãe, né, porque, cara, nem faça isso. Aí você, né, fala, pô, já que a agência não se mexe, eu vou tentar falar com o anunciante, com o cliente, aí o cara fala, pô, mas que ideia, dá para fazer isso então? Que maravilhoso, adorei esse case e tal, vamos lá, vamos fazer e tal, e quando você vai ver quanto que o cara está afim de tirar do bolso, é 40 pau, que não paga nem, não dá nem para tirar a bunda da cadeira, né. Então, eu estou contando, eu sei que é meio deprê essa história, mas, de uma certa maneira, é um consolo, não é que a gente é menos criativo, não é que o Brasil é menos, não sei o que lá, é que simplesmente aqui a conta não fecha, certo? Existem, é lógico, cases, e aí eu estou usando case em inglês e o propósito, que você fala, nossa, mas normalmente alguém fez aquilo para a Cânia, tá? Recentemente um amigo meu contou uma história dessas, que chegou o mega clientão daqueles multinacionais, falou, meu, está aqui, 500 dinheiros, eu não sei quantos dinheiros eram, mas era muita grana, e vocês têm três semanas para poder escrever o case em Cânia, tipo, Cânia, case, o quê? Não, não, façam alguma coisa absolutamente monstruosa, maravilhosa, inaudita, inédita, para a gente ganhar Cânia. Também se mataram para fazer, fizeram alguma coisa, não ganharam Cânia, e isso, obviamente, é jogado no lixo depois, né. É lógico que tem gente que não se importa em ficar fazendo coisa descartável, ficar colaborando com o vapor mundial, é criar essas falsas, essas ilusões na cabeça de todo mundo, mas a realidade é essa, né. Grande parte dessas coisas que a gente fala, uau, que genial, que bacana, se tem algum mistério ali, se tem alguma coisa que é realmente, a primeira pergunta que eu faria, aliás, eu já fiz isso num evento, eu acho que até, eu devo ter sido inoportuno para variar, o cara mostrou uma puta história maravilhosa, acho que era a Helmonds, uma puta história maravilhosa, quando o cara passou o microfone, eu falei, desculpa, quem paga isso? Quem paga? Eu não perguntei quem foi a agência, não perguntei a linguagem, não perguntei a plataforma, nada, eu só perguntei assim, desculpa, isso é irreprodutível para o resto do mercado, porque eu não consigo imaginar quem pagaria por isso, sem nenhum retorno visível. Então, é isso, lamento se eu decepcionei vocês, mas aí fica um desafio, um pedido, que é o que eu estou tentando fazer, assim, vamos tentar usar a nossa criatividade para bolar coisas que alguém consiga comprar, que alguém consiga pagar, né. Era isso. Muito obrigado pela sua atenção, Renê de Paula Júnior falando, um grande abraço, roda a mesa. Graças a Deus. Obrigado.